Segue esse Tribasão do Tritão, não é o Tribasão do Tritão? Vamos tentar deixar o mais otimizado possível, sem exceder 100 reais por carta. Só que aí era um Kumena e ele mudou de ideia e ele mudou pra fazer uma Winota. Opa, eu disse Winota, cadê? Perdi a porra do comandante. Site bom... Site bom assim é raro, né? Eu literalmente perdi a merda do comandante na bagunça aqui. TV... Onde fica a porra do comandante nesse site, mano? Aqui, Winota General Forces. Achei. 4-mana, 4-4. Não faz imagem grande, faz imagem grande? É, tipo faz. 4-mana, 4-4. Quando uma criatura não-humana que você controla ataca, você olha 6 cartas no top do seu deck. Você coloca um humano dentre elas em jogo virado atacando. Ela é indestrutiva até a fim do turno e o resto das cartas vai pro fundo do seu deck. A ideia aqui é otimizar sem colocar carta de mais de 100 reais, né? Agora, e aí falando sério, eu tô encafifado aqui porque eu nunca joguei com ou contra um Winota. Então eu vou ter que meio que pegar o feeling de como ela tá se comportando sozinha. Qual a dúvida, Iwato Frog? Eu tenho um probleminha aqui de ter uma quantidade... Ah, pera. Ah, não, pera. Pra cada criatura não-humana atacante, ele vai pegar um. Beleza. 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 É, eu concordo com os intusfet, acho que é meia-meio. Talvez 60-40. Pode ter um pouquinho mais não-humano do que humano. Já que, tipo, você tem... Se fizer 60-40, você tem mais chances de você comprar naturalmente um humano pra jogar. E quando você olhar 6 do topo, você ainda tem ótimas chances de encontrar humanos. Agora, o que eu tô vendo até agora é que ele vai tomar um piroclase e perder o jogo, né? Peraíso. Peraíso. Agora, o Prends faz topo, legal. Vai fazer topo. Peraíso. Pipa só pra bater. Pipa do Paraíso é muita boa vontade essa parte. Beleza. Tem a opção de ver por carta? Onde? Ah, vi Ok Ok Eu tô realmente chocado Com o fato que esse deck perde Pra um piroclasma Espírito que é assim, você tá maluco? Ok Ah, ok, não, ele não perde um piroclasma Ele tem duas, ele tem três criaturas Com resistência maior do que dois Beleza Ah não, quatro, olha só Ah, agora sim Quatro criaturas com resistência maior do que dois Aí sim Então, eu tô sentindo que o plano do cara Era mesmo fazer uma pegada CDH budget Não tá tão budget Mas ele me deu um Um orçamento de cem reais por carta Não é isso? É, cem reais por carta É, cem reais por carta É legal Se a reclamation é ok Ah Eu não acho que ele tenha nenhuma criatura com poder 4 ou mais Ok, ele tem uma criatura com poder 4 ou mais Uma Duas com a 1 em nota Beleza Com a 1 em nota Tá bom, vai Interlude É, Pyroblast e Reb é CDH É CDH Por que você usaria isso? Por que você usaria isso? Definite silence é uma boa Ué, então Bom, eu consigo ver o meio stacks aqui É que pra você montar um deck stacks no CDH Você vai ter que gastar um pouquinho mais de cem conto por carta O deck dele tá quase um combo Porque é tanto Sprinter Ou Sprinter Twin com Village Bell Ringer Ou com Zellows Conscripts Ou é Kikijiki com Village Bell Ringer e Zellows Conscripts Rulof Law ok Pô, Mokka tá usando Stone Silence com um monte de pedras de mana Ok, beleza Beleza É, eu sei que é uma winota stacks Mas não é assim Super stacks, né É uma taxinha Não, o que ele pediu foi pra otimizar o deck O grande defeito desse deck É que se ele tomar um board wipe ele perdeu Ele não volta mais Não volta mais Ele vai gastar a mão Com o Espírito Guia Simio E Petra de Lotus Ele vai gastar a mão inteira Pra fazer Um monte de bicho No turno 2 ou 3 E ele não vai bater 120 de dano No turno 3 ou 4 Grave 845 Tem sim o combate celebrante aqui É, fato é Com Kikijiki ou Splinter Twin Isso aqui também funciona Mas eu acho que eu vou Botar aqui pra segurar Ok, tem o Seven Spirit O cara tem Ah, oponente control Beleza Beleza, tudo bem Ok Qual que é o guard no face? Não, está no deck já O Defensor da Fé já está aqui no deck Não, mas não precisa ser muito o board wipe Só precisa de um E aí ele tem Guardian of Faith E ele tem Rushbringer E ele tem Tocato Leonor Guard Pra anular o Guardian of Faith Provação de Teferi Eu acho que rola É exatamente o que ele precisa nesse deck Tá mais de 100 reais por carta Infelizmente Infelizmente Provação de Teferi Passou do orçamento que a gente tinha aqui Vou tirar Mas de fato Vou colocar Boros Charm Selfless Spirit está no deck E a Selfless Champion também Exatamente isso E o Atofrog Ele pegou um deck Um Inota CDH Tirou o que é caro E torce que funcione Não vai dar tão bom assim não Meu chapa Tirar essa Triker Que não está ajudando aqui Vou botar um Ghost Raid de volta Qual que é o Floorless Maneuver Floorless Maneuver Ele é uma boa Tinha outro negócio que estava meio Perdigotíssimo Eu não acho que nem Lotus Petro Nem Spirit Guide Estão no lugar certo Dauntless Escort É o que você sacrifica Para deixar indestrutível Eu não gosto dele Espera aí Esse não pode Ele é verde Silence e Angel Grace São de fato Duas ideias muito boas Sephora Spirit Está no deck já Eu acho que vou tirar o Ghost Raid Deixa só o Floorless Maneuver Aqui Canto de Ourinho Podia entrar no lugar do Silence Canto de Ourinho É Instant também? Claro que é Instant Vai no Cetro Acho que vou botar ele no lugar Silence é Tiger de Player Ou os oponentes? Meu Deus Eu sou que é Silence É oponente Não Deixa o Silence Porque já é todo mundo A Lotus Petro Eu já tirei Lotus Petro Eu já tirei Roll of Law Para travar o boneco Aqui Angelic Habiter É muito humana Para esse deck Se não for Estou trocando a carta É De longe Muito humana Com 32 lend Boa sorte Para o meu camarada Aqui Não acho que Bolt Band Vale a pena A carta é boa Mas Tem duas criaturas Com poder 4 No deck inteiro Fim do semestre É o que exila tudo E volta Com o marcador Não é isso? Por 4 humana? Por 4 humana Eu nem tentaria Intervenção cósmica 4 humana também, né? Mas tem Fortel Bom, intervenção cósmica Tem potencial Se bem que com Fortel Eu acho que não Porque eu não acho Que ele vai ter tempo De fazê-la A boa memo Boa boa memo É Florence Maneuver O resto reza Não vale a pena Focar no ETB Não, não vale Porque ele tem Tocado Leonor Gard E ele tem Rushbringer As duas desligam o ETB Tirando 4 Colocando 4 Não tem muito o que mexer Nisso aqui Porque afinal de contas É super otimizado A vacina Não rola De jeito nenhum 8 humana De jeito nenhum Tem 32 terrenos No deck 32 terrenos E As 5 pedras de humana Que ele tem Ele próprio destrói E outro frog É isso mesmo E ele tem Combo de grave Com o resto Ele tem Meia dúzia de ramp Com o Stone Silence O lance Desse deck Aqui É justamente Que ele vai ter Que acertar A hora De bater E de fazer certo E de não fazer merda Raul né Eu não vou tirar As meninas Que desligam o ETB Porque elas são Ruizinhas Pro deck dele E são terríveis Pro deck dos oponentes Eu tô pensando Se eu faço forno Pra colocar uma Histeria coletiva Aqui Pra dar Da Haste pra todo mundo Qual que é Esse Flamescroll Classe Paladino Eu não acho Que tenha tempo Pra isso Eu acho Que curtir o silêncio Tipo Com Silence E Angel's Grace Eu acho Que já estamos Bem de se proteger Aqui O foda O foda do Quarto Paladino É que ela Basicamente É um Glow Rider Ou um Atalia Por que não Ou as pedra de As pedra de mano Com o Stone Silence Mas tudo isso Mas tudo isso é tão pior Para os oponentes Do que para ele E fato é Eu sei Eu sei Eu não gosto De bicho Desse bicho Aqui Até o Ornithoptero do Paraíso Pelo menos Faz mana Opa Quem vai colocar Conte de Média Com 30 terrenos No deck Esse Pincapipo Voando Vai Isso aqui É o Esse Ornithoptero É o Tartaruga Na Goiabeira Não faço ideia Como ela chegou Lá em cima Mas acho que ela Faz sentido Estar lá em cima Sim Se eu arrumasse espaço Ah não Arcon de Deméria Perdão Esse aqui Esse está no deck já Eu acho que você fala Arcanjo Eu registrei Arcanjo de Deméria Aquele que O Landfall Faz token 1 barra 1 O Arcon de Deméria Está no deck já Estou pensando Se não valia a pena Qual o nome Daquela parada É Não adianta Não adianta Eu ia falar Rally the Ancestors Ele não dá ímpeto Se não dá ímpeto Não vale a pena não 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 olha Não olha Não olha Não olha Porra Pedra de Submissão Tem potencial Mas eu não tenho nada Que eu gostaria de tirar Para colocá-la Eu acho que eu vou fechar Só aqui mesmo Cara O deck já está Tunado Redondinho Com boa vontade Linkmote Mistrust Factory Se pá Eu vou tirar Um Exotic Orchard E colocar um Inkmote Nexus No lugar É isso Quanto é o Inkmote Nexus Tá ótimo Exotic Orchard Inkmote Nexus Espírito de Orchard Está no deck já Espírito de Orchard Está no deck É de fato legal Mas está no deck O Nexus de Moscotintas Ele não é perfeito Porque ele não bate Ele bate infectando Mas Vai trocar A Winota Tipo O Nexus de Moscotintas É melhor do que Ornitóptero Tá ligado Lovely Não é que está partindo Ele já partiu É um deck CDH Budget Qual que é o Revify? Aparentemente Não é Revify Então Eu não sei se Mana Rock Faz tanta falta assim Porque ele tem Contando com o Comandante Quatro cartas De curso maior que cinco Não é De curso maior que três Comandante Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Sete Das set Que ele tem Das set Que ele tem Uma Duas Três Ele consegue Colocar em jogo Sem pagar o custo Então sobra quatro Custo três Não é difícil de chegar Com 30 lands Putz Sunglasses of Wurz É zoado Pra CDH É zoado A carta Que eu estou Olhando torto Pra ela É Ornithopter Eu não gosto De Ornithopter Eu não acho Que vale isso Mas ao mesmo tempo Eu não consigo Sugerir Nada Que seja melhor Hope of Guirapur Já está no deck Ginger Brut Já está no deck Não Não tem Que ter turno extra Opa Dito isso Como que chama Aquele Que suas criaturas Fiquem indestrutíveis E você ganha um turno extra Chance for Glory Chance for Glory Funciona Porque Chance for Glory Também impede você De tomar O Board Wipe Mas eu acho Que eu ainda prefiro Bottle Charme É Chance for Glory Mas eu ainda prefiro Bottle Charme Porque Ele só Chance for Glory Só serve Se você fosse ganhar No turno seguinte Morog por 6 mana Sem menor chance Se for o humano Talvez dê pra fazer Botar um bicho mais caro Porque o humano Entra em jogo Sem pagar o custo Gerard não está no deck Gerard tem algum potencial Não sei se ele é a boa Mas É de se pensar Gerard novo Mas eu acho Que é isso aqui mesmo Eu acho Que é isso aqui mesmo Com nota De que eu não gosto Do ornitóptero Mas não consigo Pensar em algo Que seja Notavelmente melhor É isso aqui mesmo Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui Eu acho que é isso aqui